Na pesca de Merlin, lá na Nova Zelândia, às vezes caia o atumzinho na isca, então o atum pra puxar na vara, demora, mas quando caia nos teasers, que eu puxava na mão, eu puxava assim um atum desse tamanho, e pum pum pum, vem rapidinho, mas na vara demora. Se você for enrolar aqui, aí demora, vai puxando, e aqui assim, ó, vai pra cá, já aponta aqui assim, pronto, já tá aqui, aí você levanta aqui assim, ele vai pra lá, se você apontar, aí sobe, pum, já cai, ele não para. 5 quilos, 5 quilos eu fiz, 5 quilos, dizem que eu não ia conseguir fazer isso com peixe de moito, os caras ficavam do meu lado, se você pegar um granão, você não consegue fazer, eu não consegui pegar granja, ele não veio granja, mas todos, o que mais demorou foi 20 segundos, 20 segundos é o que mais demorou, 5 quilos, 20 segundos, agora ele se arregaçava dentro do parque, e pá, coitado do parque. E aí Obrigado.